Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Me espera Por quem não me espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Por quem não me espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Te amar Te amar Por quem não te ama Te amar Te adorar Por quem não te ama Espera, espera, por quem não espere em ti Pelos que não creem eu estou aqui 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 Obrigado.